Olá, já mostrei em vídeo anterior que eu passei um dia a primeira região militar habitualmente no último dia do mês, a qualquer hora, não tem? Já foi de manhã, já foi de tarde, eles não avisam o horário. Então você tem que ficar dando refresh na tela, entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo, porque se você deixar parado nada acontece. Então você tem que... Essa turma do Exército jamais ficou do lado do balcão, então eles inventam essas besteiras porque eles não sabem o que a gente sofre para conseguir agendamento. E, como eles tinham dito, que a partir de certa data ia descentralizar para as organizações militares que atendem o bairro, eu, em vez de ir para o PDC, Palácio Duque de Caxias, que é onde todo mundo conhece, aquele Praça Xanotone, ali do lado, em frente à Central do Brasil, onde sempre o SFPC era o protocolo que atendia todo mundo. O cara vinha de Saquarema, tinha que ir ali. Eu fiquei no BG esperando dar o horário. Eu não sabia o horário. Até que alguém me avisou, olha, hoje, 29 de janeiro, está em outro vídeo. Eles prorrogaram para fevereiro. Então você pode ir lá para o PDC. Aí eu corri no PDC. Quando eu corri no PDC eu já tinha esgotado. Estava lá tudo esgotado, fiquei triste. Mas, como eu voltei ao grande batalhão de guardas, batalhão do imperador, primeiro batalhão de guardas, a guarda morre, mas não se rende, peguei eles abrindo. Aliás, uma coisa que eu sempre achei a região militar errada é que eles abriam para o mês todo. Quer dizer, em segundos, você perdia um mês da sua vida que você não podia dar entrada em nada e não se esqueça de que você tem prazos. Se não entra e não cumpre os prazos, você é punido. Quer dizer, você é punido porque o cara não permitiu. Entendeu, né? Não preciso explicar. Isso é de outro vídeo. Hoje, eu vim para dar uma boa notícia e não ficar falando daquela porcaria lá do PDC. Por quê? Porque logo depois, quando eu entrei no batalhão de guardas, ele abriu para uma semana. Eles são mais inteligentes. Em vez de perder o mês todo, eles abriram como a mão abre. Uma semana. Se você perder aquela semana, porque você pode estar ocupado, não pode ficar no computador dando o refresco o dia inteiro, você tem chance no resto do mês. Não perde o mês todo. Perdeu três dias, quatro. Porque sexta eles não trabalham. Então, para a minha sorte, hoje, dia dois, eu fui atendido no batalhão de guardas, que para mim tem um monte, um monte de motivos para estar no meu coração. Está vendo? Não sei se dá para ver. Esta é a linda medalha Granadeiros do Imperador, que eu recebi do Coronel Botino, quando ele comandava o batalhão de guardas. É uma linda medalha que eu guardo com muito carinho. Fui muito bem atendido. Pediram que eu explicasse como é que é. O pessoal vai ter que ir na OM. Vou mostrar, inclusive, os bairros que o BG atende. Pô, o BG atende uma área gigantesca. Não é fácil, não. Eles sempre vieram aqui fazer vistoria. Então, eu sempre tive uma boa relação com o batalhão de guardas. Você, quando entra no corpo da guarda ou portão das armas, cada um chama de um jeito, você tem que primeiro ir ali, na RP, que fica no meio ali da guarda, se identificar. Vai, se identifica. Aí, um soldado lhe acompanha até o SFPC. Sabe onde é que é? Em frente. Em frente. É só sair da RP, entrar na porta em frente, do outro lado. E ali, dois jovens, dois cabos, vão lhe atender, educada e magnificamente bem. Me atenderam muito bem. Devo dizer o seguinte, o meu horário agendado era 10h20. Como todo bom milico, cheguei que horas? Cheguei às nove. Eles estavam atendendo lá um casal. Vou mostrar a foto. E, logo depois que o casal saiu, me chamaram, me atenderam rapidamente bem. E, logo depois de mim, o comandante Fernando Lessa, meu amigo, capitão de mar e guerra, e um campeão de tiro olímpico. Está muito conhecido o comandante Lessa. Tem, inclusive, uma escola. Ele procura jovens talentos, lá nos fuseiros navais, na Ilha do Governador. Periodicamente, ele abre para crianças aprender os fundamentos do tiro com ar comprimido. É como ele disse, procura novos talentos. Vou mostrar. Você tem que entrar no site da região militar e ali tem o aviso. Diz quais são as organizações militares que atendem o seu bairro. E, agora, é muito mais simples e mais rápido. Então, foi atendido, não levou 10 minutos. Agora, acompanho a análise pelo SIGA-PCA. Deixa eu mostrar os bairros atendidos. Muito bem. Então, está na tela. Primeiro e segundo BI motorizados. É o Batalhão Havaí. Batalhão Havaí Escola na Vila Militar. Naquela avenida do Kikaxias, a avenida principal da Vila Militar. Atendido em Lópolis, Mesquita, São João de Miritido, Kikaxias, Bangu, Realengo, Senador Camará. Você entra no site da Primeira Região Militar. Lá, em SFPC, você vai encontrar as áreas de responsabilidades do teu bairro para ver qual é a ONU, qual é a OAM, a Organização Militar que você tem que ser atendido. E aqui está o primeiro BG. Alto da Boa Vista, Bom Sucesso, Centro, Glória, Jardim Botânico, Manguinhos, Tijuca, Botafogo, Cidade Nova, Grajaú, Lapa, Maracanã, Rio Comprido, Vila Isabel, Andaraí, Caju, Cidade Universitária, Estácio e Laranjeiras, Penha, Paquetá, Santo Cristo, Catete, Copacabana, Flamengo, Maitá, Leme, Praça da Bandeira, São Cristóvão, Urca, Catumbi, Corme Velho, Gamboa, Ilha do Governador, Zumbi, Dendei, Tacolobi, Pitangueiras, Tauá, Bahia, Guanabara, Cacuia, Cocotá, Galeão, Jardim Guanabara, Moneró, Nossa Senhora das Graças, Portuguesa, Praia da Bandeira, Ribeira, Santa Tereza, Tubiacanga, Bancário, Jardim Carioca, Mangueira, Ramos, Saúde, São Corrado, Rocinha, Vidigal, Gávia, Leblon, Lagoa, Ipanema, Benfica, Complexo do Alemão, Vasco da Gama, Complexo da Maré, Bolaria, Jacaré, Água Santa, Engenho de Dentro, Jacarezinho, Caxambi, Engenho Novo, Lins de Vasconcelos, Riachoeiro, Del Castilho, Higienópolis, Maria da Graça, Rocha, Meia, Sampaio, Todos os Santos, e São Francisco Xavier. Caramba, olha que área grande de atribuição do primeiro batalhão de guardas. Depois tem o primeiro BECOMB, Batalhão de Engenharia de Combate, Itaguaí, Mangaraty, Mangra dos Reis, Então aquela área toda lá da Costa Verde, BCMS, Barra da Tijuca, Itaiangá, Jacarepaguá, interior da região do Atapuritão, comando da AD1, fica na Fortaleza de Santa Cruz. Comando da AD1 é Fortaleza de Santa Cruz, artilharia divisionária da primeira divisão de EZ. Então Itaboraí, Maricá, toda aquela área de Niterói e em diante. No interior nós temos a AMAM, Academia Militar das Agulhas Negras, Piraí, Volta Redonda, Barra Mansa, Coatiz, aquela área em volta. 32 mil de montanha, que é em Petrópolis. Então ele cuida de Petrópolis, Arual, Cachoeiro de Macacu, Comendador Levi Gasparian, Guapi, Magé. Então essa área é do 32, Batalhão do Imperador, lá em Petrópolis. E tem a segunda companhia de infantaria, em Campos de Goitacazes, etc. Primeiro esquadrão de cavalaria leve, Valença. Valença, Vassouras, não sei o que lá. E a 9ª Bia Antiaérea Escola, que fica lá em Macaé. Então atende Macaé, Rio da Zosta, Casimiro de Abreu. Então, descentralizar, você então vai tratar diretamente com essas organizações militares. Este é o aviso que está no site da 1ª Região Militar, informando que a partir de 4 de janeiro, etc. Então aqui tem... Clique aqui para verificar o SFPC da Organização Militar para o seu atendimento. Então você procura esta informação aqui na 1ª Região Militar. Esta aqui então é a salinha em frente ao corpo da guarda, onde funciona o SFPC lá no 1º BG, com os dois rapazes que nos atendem muito bem. E aqui, como prometido, eu e o meu amigo comandante Fernando Lessa. Então assim que eu saí, ele foi atendido ali no Batalhão de Guardas. Tchau. Tchau. Tchau.